Coca-Cola, espumante, pica de jegue no cu do elefante Elefante não tem cu, pica de jegue no cu do urubu Urubu não tem cabelo, pica de jegue no cu do cameiro O cameiro é bailarinho, pica de jegue no cu do menino O menino é chorão, pica de jegue no cu do ladrão O ladrão tem dois revólveres, pica de jegue no cu do bode O bode tem dois sim, pica de jegue no cu do xerife O xerife é viado, pica de jegue no cu do xerife Porra, eu tô sentado